Música Boa tarde pessoal, está no ar mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre franquias, suas oportunidades e sobre a ABF. Maior feira deste segmento e que começa nesta semana. Música O faturamento do setor de franquias cresce a cada ano. Para se ter uma ideia, nos primeiros três meses de 2017, a receita aumentou 9,4% na comparação com o mesmo período de 2016. O dado é da Associação Brasileira de Franchising. Bom, e a gente sabe que investir em uma franquia é opção para muitas pessoas que sonham em ter a própria empresa. Para falar sobre esse assunto, tem muita oportunidade por aí, mas é importante ressaltar que quem quer ser um franquiado precisa ter alguns cuidados. E para falar sobre esse assunto, estamos aqui com a consultora Sandra Fiorentini. Boa tarde Sandra, tudo bem? Tudo, boa tarde. Sandra, vale a pena ter uma franquia? Que dicas que você tem para essa pessoa que está querendo entrar nesse mercado? Isso, nós recebemos no Sebrae sempre empreendedores com dúvidas. Monta uma franquia, entra numa franquia, monta um negócio próprio. E a gente sempre sugere, faça uma pesquisa, verifique uma oportunidade de negócio, conheça um pouco o setor que você está pretendendo entrar, consulte as franquias que tem para verificar se realmente é aquilo que você quer. Legal. E como que o Sebrae pode ajudar essa pessoa que está pensando em abrir uma franquia, entrar nesse meio? Bom, nós temos vários cursos e orientações, mas nós temos um que é começar bem, o Transforme Sua Ideia no Modelo de Negócio. Ele é bem simplificado, é como se fosse um rascunho do plano de negócio, só que bem didático, rápido, fácil, visual. E é onde você vai identificar se realmente aquela sua ideia pode virar uma oportunidade de negócio. Legal. Bom, e nessa semana, São Paulo recebe a 27ª edição da ABF. O evento que acontece entre os dias 21 e 24 de junho é considerado o mais relevante do país no segmento de franquias. Sandra, essa é uma boa chance de acompanhar as novidades, as tendências e quem sabe se tornar um futuro franqueado, né? Olha, a feira é um ótimo local para vocês buscarem mais informações sobre as franquias que já tem no setor, que todo mundo já conhece, e as novas que estão chegando ao nosso mercado. Verificar o que o franqueador exige, se você tem condições, se o teu capital é necessário, se você tem informações e até buscar mais informações sobre o setor de que você pretende entrar. É uma boa oportunidade. Legal. Bom, e o Sebrae São Paulo vai estar presente na ABF. Quem visitar a feira, se tiver com dúvida sobre a empresa, vai poder contar ali com a nossa ajuda, né? Isso. Nós vamos estar lá, estar na feira todos os dias e nós vamos ter ali um setor onde nós vamos fazer um diagnóstico, um check-up empresarial. Pode ser para pessoas físicas ou jurídicas, onde a gente, você vai responder algumas questões e nós vamos te dar uma trilha de conhecimento. Que tipo de cursos você poderia fazer para melhorar o seu conhecimento em gestão de pequenos negócios? Legal. Não pode perder a oportunidade, gente. Bom, por hoje é só também. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva para nós aqui nos comentários que a gente responde. O link Sebrae vai ao ar segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, na nossa página do Facebook, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigada e até amanhã. E até amanhã.